Tem noite que parece dia, sua companhia é a solidão A longa madrugada fria só traz agonia No coração Quem olha nos seus olhos vê duas cachoeiras sempre a jorrar São lágrimas que descem peito, dois rios em busca do mar Seu ninho que era colorido, tão rapidamente perdeu a cor E aquela vida que era doce, perdeu o sabor Mas todo esse sofrimento breve vai ter fim A sua história não vai terminar assim Deus está vendo tudo Vai expulsar a solidão, enxugar seu pranto Em sua boca vai colocar um novo canto E clarear seu mundo Vai ser assim, assim vai ser Porque esse Deus ama você Vai ser assim, assim vai ser Porque esse Deus ama você E agora pra cantar comigo Eu quero convidar o meu amigo Cantor Nelson Jones Chega junto Deixa comigo meu amigo cantor Adaiuto Lopes Quanta honra poder participar com você Nessa linda canção Então vamos soltar a voz Quem olha nos teus olhos vê Duas cachoeiras sempre a jogar São lágrimas que descem peito, dois rios em busca do mar Seu mundo que era colorido, tão rapidamente perdeu a cor E aquela vida que era doce Bebeu o sabor Mas todo esse sofrimento breve vai ter fim A sua história não vai continuar assim Deus está vendo tudo Vai expulsar a solidão, enxugar seu pranto Em sua boca vai colocar um novo canto E clarear seu mundo Vai ser assim, assim vai ser Porque esse Deus ama você Vai ser assim, assim vai ser Porque esse Deus ama você Porque esse Deus ama você E esse Deus ama você E esse Deus ama você